Aprender com perfeição Aprender com perfeição Para poder ensinar Aprender com perfeição Para poder ensinar Busque a flor e o bem de entes Trata de aprender Para ser internamente Para Deus me atender Para ser internamente Para Deus me atender Busque a flor e o bem de entes Trata de aprender Para ser internamente Para Deus me atender Para ser internamente Para Deus me atender Depois que eu te puxei da Ninguém quis aprender Depois que reflete Ninguém vai se arrepender Ninguém vai se arrepender Que eu pesa no pensamento Embora que não aprenda muito Aprender sempre um bocadinho Embora que não aprenda muito Aprender sempre um bocadinho Que eu pesa no pensamento Para seguir no caminho Embora que não aprenda muito Aprender sempre um bocadinho 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 Aprender sempre um bocadinho